Gente, eu já tirei do forno, tá? O bolo ficou assim. Eu vou passar a faquinha pra soltar. Vou dar uma sacudida, ó, tá soltinho. Vou colocar ele aqui. Ele ficou assim, tá? Tá morninho ainda. Vou fazer assim. O cliente pediu assim, tá? É só vocês colocarem bastante leite moço. Tá bom. Agora vocês finalizam com coco, ó, em frocos. Fica bem bonitinho. Eu não vou poder partir, que é encomenda, tá? Tá bastante coco. Então ficou assim, ó. Esse é o bolo de coco. Olha, gente. Bem fofinho, ó. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá um like. E vai vir mais receita pra vocês verem. A gente vai estar sempre colocando, né? A gente vai estar sempre colocando mais receita pra vocês, tá? É só se inscrever, né, no canal. É só se inscrever no canal. Toca no sininho, dá bastante like. Toca no sininho, dá bastante like. Que aí o YouTube já automaticamente, a pessoa se inscrevendo, vai mandar toda vez que você fizer um bolo. Isso. Depois você vai fazer, né, cheesecake, outras coisas mais, né? Vou fazer mais receita gostosa pra vocês. Aí já vai automaticamente por... Vai cair no canal de vocês também. Isso. É só se inscrever no canal, que dá bastante like. Um beijo, fica com Deus, tá?